Olá, queridos! Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Eu sou o Saulo Ataíde e hoje eu venho trazer um assunto bastante interessante sobre o fim dos tempos. Sabemos que estamos a segundos da volta de Jesus. A qualquer momento, a qualquer hora, Jesus vai voltar. E eu venho falar aqui sobre uma comunidade de pessoas que estão se preparando para passar o apocalipse. Passar o fim do mundo. Tentando sobreviver ao fim do mundo. E o nome dessa comunidade é Duans Dei Prepes. Mas, esta comunidade não só tem só no Brasil, mas em todo o mundo. São os sobrevivencionalistas do fim dos tempos. Bem, queridos, eu tenho uma matéria para mostrar a vocês. Agora, antes de eu mostrar esta matéria a respeito deste assunto, você que já conhece o meu canal, já deixa o seu like. E você que não conhece, assista este vídeo até o final e depois você dá o like ou dá o seu dislike. Também deixe a sua opinião nos comentários para a gente poder interagir. Vamos para a matéria. A matéria, pessoal, é do Galileu, tá? Fala o seguinte. No Brasil, um dos maiores grupos tem 3 mil membros. Nos Estados Unidos, eles podem chegar a 9 milhões. Diante de tantas catástrofes, será que esse plano de sobrevivência apocalíptico faz sentido? O mundo, aqui mostra um rapaz com uma máscara de gás, fala o seguinte à matéria. O mundo nunca esteve tão ameaçado. No dia 23 de janeiro, o boletim dos cientistas atômicos da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, adiantou o relógio do juízo final em 20 segundos. Desde então, faltam só 100 segundos para a meia-noite. Horário estabelecido pelos cientistas para representar quando aconteceria a destruição do planeta. O relógio foi criado em 1947, na Guerra Fria. E essa é a primeira vez que chegamos tão próximo da fatídica hora. Não é preciso ser um cientista atômico para perceber que, de fato, temos passado por poucas e boas desde o início de 2020. E nos últimos anos, claro, de incêndios que devastaram a Austrália, a ameaça de guerra entre duas potências nucleares, passando por um novo vírus que surgiu na China e temporais que deixaram grandes cidades do Brasil completamente alagadas. A sensação de catástrofe iminente parece inevitável. Bem, queridos, eu vou deixar o link desta matéria na descrição do vídeo para você ler ela inteira, certo? Senão o vídeo vai ficar muito largo. Bem, queridos, com base nessas informações, vemos que aqui no Brasil existem vários grupos de sobrevivência na lista do fim dos tempos. E eu vou citar quatro grupos que tem aqui no nosso Brasil. Vamos dar uma olhada. Primeiro, inversão dos polos magnéticos da Terra. A ciência comprovou que tal evento ocorreu entre 10 e 20 mil anos atrás. Uma nova inversão dos polos magnéticos causaria um enfraquecimento da camada eletromagnética do planeta, deixando vulneráveis explosões solares e tempestades magnéticas que podem destruir o sistema de produção e distribuição e distribuição de eletricidade no planeta. Muitos estão se preparando para o fim do mundo, segundo a ciência. Queridos, vamos lembrar que a ciência diz que um homem veio do macaco. Que um homem se evoluiu. Nós não somos evolucionistas. A gente somos criacionistas. Cremos que viemos de Deus e voltamos para Deus. A ciência é mentirosa, queridos. Muitos estão se preparando à base de mentira. Segundo, manipulação e geoengenharia. Um dos exemplos mais clássicos é o dos rastros químicos. Acredita-se que os rastros de fumaça deixados por alguns aviões contêm elementos químicos que são usados para determinados fins. Entre eles, espalhar doenças e manipular o clima. Eu acredito que esta manipulação e geoengenharia é verdadeira. Certo? Porque eles querem realmente nos envenenar com comida, através do ar e etc. Agora, se preparar para o fim do mundo somente com esta base, não é viável, queridos. Terceiro, invasão alienígena. Aqui podemos dividir a ameaça em dois grupos. Alienígenas invadindo o planeta em um governo secreto que planeja uma falsa invasão alienígena. Utilizando hologramas e projeções, a NASA também estaria por trás deste plano, como era de se esperar. Queridos, eles podem fazer isso para enganar a multidão? Pode. Porém, alienígena não existe. O que existe são demônios que enganam a humanidade. Mas alienígenas é mentira do diabo. Não existe. Então, se preparar para o fim do mundo com base na invasão dos alienígenas é errado. Está se preparando de forma errada. Quarto, redução populacional. Existe uma teoria de que existe 13 famílias que controlam tudo o que acontece no mundo. Dos acontecimentos financeiros aos governos. Essa ideia é baseada em inscrições em um monumento construído nos Estados Unidos que contém instruções a serem seguidas, entre as quais manter a população mundial abaixo de 500 milhões. Por causa disso, alguns PEPES, a maioria norte-americanos, acreditam que a população mundial será reduzida em cerca de 90% de alguma forma, epidemia global, guerras, ou por processos mais lentos. Queridos, a teoria da redução populacional é certa de acontecer. Os senhores do mundo tentam 24 horas nos envenenar e acabar realmente com a raça humana. Mas a última palavra, queridos, não é a dos senhores do mundo. Então, se preparar para o fim do mundo, guardando alimentos e etc., suprimento, com base na redução populacional, você está errado também. É, queridos, com base nessas informações, eu queria dizer a todos vocês que ainda existe o quinto grupo, o grupo dos arrebatados. Aqueles que esperam a volta do Senhor Jesus, que se preparam de dia e de noite em santidade e em consagração. Então, estes é o verdadeiro grupo. O grupo que realmente tem o preparamento para se livrar do fim do mundo. Então, todas essas teorias que eu citei agora, você não deve se preparar para o fim do mundo com base nessas teorias, mas sim em santificação, em oração, em jejum, em consagração. Muitos estão se preparando para o fim do mundo, guardando comida, suprimento, comprando casa no meio do mato, apegado às coisas materiais nesta terra. Estão igual a mulher de Ló, apegado às coisas materiais desta terra. olhou para trás e virou uma estátua de sal. O verdadeiro preparamento para se livrar do fim do mundo é a santificação, a oração, o jejum e a consagração. Faça essas quatro coisas que Jesus vai te livrar do fim do mundo. Vocês podem olhar aí, fala sobre o fim do mundo e nem cita o nome de Jesus. Fala que o mundo vai ser invadido por seres alienígenas, que o polo magnético pode se inverter a qualquer momento, que os senhores do mundo vai reduzir a população mundial. Jesus fala, queridos, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É Jesus que vai dar o ponto final neste mundo. É Jesus que vai acabar com este mundo. Não é os senhores do mundo. Não é o diabo. Quem vai acabar com o mundo é Jesus. Ele é o alfa e Ele é o ômega. E Ele te dá a chance hoje para você se preparar para se livrar da grande tribulação e do fim do mundo. É só você fazer essas quatro coisas. Orar, se consagrar, se santificar e buscar. Então Jesus está voltando e eu queria deixar este quinto grupo, o verdadeiro grupo, o grupo que se esquecem de colocar nessas listas. Mas é o verdadeiro grupo que está se preparando verdadeiramente para o fim do mundo. Para se livrar do fim do mundo. É o grupo dos arrebatados. Amém, queridos? Bem, queridos, antes de encerrar este vídeo, convido a vocês para entrar no meu grupo de bate-papo no Telegram. Baixe o aplicativo Telegram agora. Procure o grupo Jesus Cristo Força Alfa e venha bater papo comigo lá no grupo. O grupo já está bombando, várias pessoas se comunicando, interagindo no grupo. E você é um convidado. Então baixe o Telegram e entre no grupo Jesus Cristo Força Alfa para interagir conosco. Lá você pode jogar suas ideias, pode debater, pode colocar lá novos assuntos para o Saulo falar aqui no canal e etc. Então vai lá no Telegram, certo? Também vá no meu Instagram, me siga pelo Instagram, estou postando o meu dia a dia lá no Instagram. Espero vocês lá no Instagram. Está ok, queridos? Você que gostou deste vídeo, dê o seu like, se inscreva-se no meu canal, ative as notificações para receber todas as publicações e que Deus vos abençoe.